O que não falta para o povo de Araçoiaba da Serra é talento e criatividade. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que é capaz de transformar tudo o que ela toca em arte. Iremos conhecer o trabalho da artista plástica Persia Expen. Vamos lá? Recentemente, a Persia percorreu algumas escolas e lugares da cidade com a sua primeira edição da Expo Expen. Uma exposição do seu trabalho com quadros belíssimos, com traços marcantes, recheados de simbolismos e significados. Tudo bem, Persia? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Persia, você pode falar um pouco do seu trabalho para a gente? Com que tipo de arte você trabalha? Então, eu não sei se dá essa arte híbrida. Você trabalha com muitos materiais, multimateriais, para chegar a qualquer projeto. Então, aqui foi usada a madeira de demolição, foram usadas as molduras também, de madeiras que foram recortadas, que já tinham sido usadas. E os outros são em tela. Mas as molduras todas são de madeira reciclada. Ah, essas molduras aqui, então, são madeiras recicladas? Sim. De demolição que vocês pegam e transformam esse material? Esse aqui também. Também? Aquele lá. E há quanto tempo faz que você trabalha com arte? Como assim que o seu gosto por arte começou? Desde criança, há muito tempo. Já... Eu conheci, assim, através do meu pai, né? Que ele era também multiartista, assim, trabalhava com... Ele era música, ele trocava todos os instrumentos, ele era marceneiro, modelador, fazia escultura todas, né? Fazia instrumento também. E quando ele ficava fazendo, ele falava pra mim que ele ia me ensinar, né? Daí, ele ficava sentado num lugar pra ficar olhando. Porque é olhando que você aprende, né? E eu fui tomar um gosto também pelo desenho, porque sobre cores ele falava muito, né? Tanto que de usar a cor mesmo, né? Se for usar vermelho, suponho vermelho, não fica... Não é o rosa, entendeu? Uma coisa vibrante mesmo. E eu aprendi muitas coisas com ele. Minha mãe também pintava em tecido, né? Sem tinta sempre teve em casa. Então já era... Então a arte vem de família mesmo, né? Contadores de história também, minha avó. Então, é juntar tudo isso, né? Alincar a história com o imaginário, né? De você poder desenhar aquela história que contaram, né? Pérsia, como é que surgiu a ideia da Expo Expen? Ela tem uma temática? Como que é? Conta pra gente. Então, eu tava pintando ali no painel das ambulâncias ali, né? Chama Brasil Mestiço. Daí eu tava no meio da pintura. O Maurício Moraes conhece, né? Conheço. Então, ele chega, a gente conversa muito, assim. E ele falou pra mim, assim, vamos pesquisar sobre um monge que esteve aqui. E eu ouvi falar do monge no hino, né? Assim, mais ou menos. E poucas histórias as pessoas falam dele aqui. Daí eu falei, não, agora eu tô pintando. Isso era dezembro de 2020, né? E foi um pouco antes da pandemia. Daí ele começou, ele deu umas dicas pra mim de artigos e tal. E daí eu comecei a ler e pintar e desenhar, rascunhar e tal. Então, o nome da exposição é Rascunho das Lendas. É que é interessante. Então, a exposição tem essa temática. A história do nosso monge. Do monge que, né, tem a ver com a história da nossa cidade. Você tá resgatando isso, né? Porque pouco se fala mesmo do monge aqui, né? É, eu acho que... Então, ele passou aqui, né? Então, eu acho que tem que ficar registrado de alguma forma. O que você achou da primeira edição da Expo Expo? Achei porque eu, pra mim, pintar aqui... Eu pintava mais à noite, né? Que foi o fim do ano passado que eu me aposentei. Mas eu trabalhava. Então, eu chegava à noite sedento pra pintar, né? A hora que dá. E daí, ficou muito... Eu senti muitas emoções pintando também. Entendeu? De falar assim, porque você lê uma coisa e você fazia no desenho, né? E chega uma hora que eu desenho e ele vai por si. Por si mesmo. Então, também me espantava com eles, entendeu? Foi muito bom. E daí, eu noto que os visitantes, alguns... Eles sentem essa coisa também. Ao contemplar a obra. Quantos quadros fazem parte da sua exposição? Desse tema, são 12. Tem alguma dessas peças que seja a sua favorita? Você produziu? Eu amei todas. Mas, aquela... Os Três Monges, aquela atrás ali do Contestado também. Pra quem não sabe, o trabalho da Pérsia tá espalhado aí pela cidade, né? Ali no muro, na garagem onde ficam as ambulâncias, né, Pérsia? Tem um trabalho muito lindo que ela fez. Como que é o tema daquele trabalho que você fez? Brasil Mestiço. Brasil Mestiço. Você lembra que ano que foi que você fez, Pérsia? Foi em 2020, né? Foi em 2020? Em 2020. Então, aquele desenho representa os casamentos, né? As ancestralidades, né? Então, agora você sabe, passando ali pela frente, aquele muro, aquela arte lá, é obra dessa artista aqui que deixou ali pra gente. Inclusive, aquele desenho foi inspirado no desenho de... Na fotografia do casamento do meu pai e da minha mãe. Ah, é? Que o vestido de todas as noivas é o vestido que tá no foco da minha mãe. E os ternos também. Ai, que bacana. Pérsia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. E no ano que vem nós vamos estar acompanhando a sua exposição. Pra ter certeza. É, legal. E eu que agradeço, que eu acho muito legal agora essa parte tecnológica, né? Que você pode chegar mais próximo das pessoas através da imagem, da divulgação. Eu achei ótimo. Muito obrigado. E você que está acompanhando esse vídeo, não deixe de prestigiar o trabalho dessa grande artista do nosso município. Quando tiver exposição, vai lá conferir, leva a família, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro Gente Que Faz. Em breve a gente tá de volta. Até mais.